Nossos dias estão cada vez mais cheios. Então, que eles sejam cada vez mais bem-vividos. Somos, Patini, Enec e Trimos apresentam Live Urban Marista Entre a Ricardo Paranhos e o Areião, fique com os dois. Viva todos os espaços. Viva todas as facilidades. Viva tudo ao redor. Comece sua experiência pelo TR, com espaços modernos e completos. Alguns andares acima, aproveite as opções incríveis de lazer no melhor estilo Live Urban Marista de curtir. Respire novos ares no rooftop, com ambientes diferenciados, que colocam lazer e bem-estar em outro patamar. Do design luxuoso ao aproveitamento inteligente dos espaços. Tudo foi planejado para você viver ao máximo a atmosfera única do Marista. Viva a atmosfera única do Marista no compacto de luxo, que vai revolucionar a sua forma de ver e viver a cidade. Live Urban Marista Live Urban Marista Obrigado.